Vamos lá! Nível 22 Dois grupos de zumbis e, por enquanto, os zumbis comuns. Congelados os micossétrios de sol. Congelados. 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 Tchau. Congelados. Lá vem o primeiro grupo de zunis. Tem peçagem de areia. Congelados. 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 Estão congelados de novo. Zumbis finais. Zumbis finais. Agora eu faço só esses zumbis, galera. Zumbis finais. Zumbis finais.